Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París, querido Capital dos franceses Terra de luz e alegria E de ilusão tantas vezes O teu arco do triunfo A tua torre Eiffel Adeus París Teu palácio de versagens Tuas noites de Emanuel Adeus París És o sonho dos artistas Deste mundo de gigante Desde o poema, a pintura A dança e literatura Nos jardins com o santo Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París Adeus París É cercada de uma estrada Adeus París Tu vai de entradas para a maldade Adeus París Mas se alguém de ti ao París É que te conhece de verdade Adeus París A sociedade se confunde Adeus París Não sei mais como viver Não sei mais como viver Não sei mais como viver Até troco de casais À procura do prazer Eu vi trevesti Querem ser o que não são Vi mulheres para viver Fazer do corpo O ganha-pão Adeus París 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 E tão bem a riqueza Adeus París A nada se pode igualar Adeus París E lugares onde a pobreza Não consegue entrar Adeus París Tu restarão-te a botir Adeus París Aos nasceres o grande obra Adeus París A revista do Moulin Rouge A roupa da grande morte Adeus París A ser rico ou pobre Em París dá prazer Tudo que se veste é moda Até a maneira de viver Adeus París 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 Adeus París